E a Polícia Civil apresentou hoje em detalhes a história daquela tentativa de roubo em uma agência bancária em Esteios, Distrito de Luz. Vocês lembram? Há duas semanas trouxemos aqui essa informação. O vigilante da agência, que até então era uma das vítimas dessa ação, se tornou um dos principais suspeitos do crime. Entenda na reportagem do Ricardo Miranda e também do Felipe Valverde. Vai! A Polícia Civil apresentou detalhes da investigação. Depois dos levantamentos, a conclusão sobre o papel do vigilante do banco na ação foi surpreendente. Chamou a atenção do doutor Vinícius, da equipe, a forma de se portar do vigilante. Quando então se descobriu que na verdade a família dele era vítima, mas ele não era vítima. De acordo com a polícia, a versão inicial do vigilante foi de que ele e a família foram surpreendidos por bandidos armados, que fizeram ameaças. A sua esposa e filho, a dona Maria e a senhora Artur, ficariam na posse dos sequestradores, até que eles conseguissem, com outro terceiro indivíduo que estava na agência, os valores que ali poderiam estar no cofre. Então o vigilante Douglas, diante dessa suposta ameaça, ele seguiu sua rotina normal, chegou na agência, facilitou a entrada desse terceiro, ainda não identificado. E esse terceiro, ao entrar na agência, ele tinha vídeos da esposa do Douglas e do filho de 7 anos, num canavial, sendo ameaçados com arma de fogo. As investigações apontam que enquanto os bandidos estavam dentro do banco, um dispositivo de segurança foi acionado e os criminosos não conseguiram abrir o cofre. Os assaltantes fugiram. A polícia foi chamada e passou a interrogar todos que estavam na agência. Foi aí que a situação do vigilante começou a se complicar. Nós convidamos o vigilante para nos levar para a sua residência, onde haveria, onde ele teria sido rendido com a família na madrugada. E ao chegarmos na residência da cidade de Luz, ele demonstrou muito mais nervosismo do que antes, dizendo que não tinha a residência, dizendo que não poderia entrar. Enquanto os policiais estavam na casa do vigilante, ele confessou. Ele me respondeu, doutor, eu tive participação direta. Sim, mas detalhe mais para o programa nosso. O meu genro, que é casado com a filha da minha esposa, nós arquitetamos esse plano juntos. O segurança da agência contou para a polícia que ele e o genro planejaram o crime durante duas semanas, aproveitando as informações privilegiadas sobre a rotina do banco. A dupla contratou três comparsas, que no dia da ação, levaram o filho e a esposa do segurança para fora da cidade, simulando um sequestro. As investigações concluíram que os familiares não sabiam o que estava acontecendo. Imagens divulgadas pela polícia civil mostram que durante a ação no banco, os criminosos exibiam vídeos para os funcionários da agência. Nas gravações, a família do vigilante era ameaçada. Nós estamos vigiando, não sei se tem muito tempo, entendeu? Então coopera com nós para o negócio acabar bem, porque senão você já sabe qual é o resultado, né? Segundo a polícia, depois da tentativa frustrada de arrombar o cofre da agência, o genro do vigilante fugiu e só foi preso esta semana. Tentou fugir novamente da polícia e foi localizado dentro de um tanquinho de lavar roupas. O inquérito ainda não foi concluído. Agora, a polícia faz buscas pelos outros envolvidos no crime. O próprio envolvido, o Douglas especialmente, que teve a confissão e a delação em relação a Diogo, outras pessoas estão envolvidas na inquérito da criminosa, as investigações, inclusive, continuam, né? Para que eles sejam plenamente identificados. O Douglas fez parecer para, quis fazer parecer para a gente que seria, teria sido um fim de oportunidade, uma coisa de oportunismo, mas os autos nos indicam que não. Foi alguma coisa bem planejada, orquestrada. É, não foi tão bem orquestrada porque falhou, não é? E no dia seguinte já do crime, né? Doutor Vinícius Machado, com toda a equipe lá da Polícia Civil de Luz, eles já tinham essas informações, não é? O vigilante entregou o jogo, viu que já não tinha mais saída e tinha que contar a verdade. Agora, o sujeito que coloca em risco, né? A arma toda essa história, ainda coloca a esposa e o filho no meio de uma baita sacanagem dessa. Você imagina o momento de tensão, essa mulher não sabia de nada, né? Foi enganada, aterrorizada, ela teve a arma apontada para ela, junto com o filho ali. Mas que sujeito picareta, hein? Picareta. Picareta, certamente tinha ali a confiança dos colegas de trabalho, não é? O dia a dia, mal sabiam eles que ele estava planejando um assalto, um roubo, um vagabundo, não é? Tem que pagar pelo que fez mesmo. Ele e os comparsas. O Gênero, ô, coloco. Ah, gente.